Em um hospital, trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Se um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Ai, meu Deus! O que eu tenho que fazer? Ó, meia das cinquenta me ensina a interpretar. Ele me diz que tem oito cirurgiões e cinco anestesistas, quatro cirurgiões e dois anestesistas. Quer formar equipe? Opa! Se quer formar equipe, problema de combinação. Beleza? Acabou. Quer formar equipe? Quantas equipes podem ser formadas? Probleminha de combinação. A técnica R me dá o macete para a gente resolver. Show? Técnica R, né? Só para você lembrar. Outra eu fui direto, mas falei com você, porque a gente vai usando diretamente essas brincadeiras para a gente não errar. Então, a técnica R me diz o quê? Macete do MPP na compreendação. Macete. Galera, vamos lá. Antes da gente fazer aqui, eu vou recordar com você o macete, ou te ensinar, caso tu não conheça. Combinação de quatro para dois. Combinação de quatro para dois, por exemplo. Combinação de cinco para dois. Lembrando, eu não vou resolver essas daqui. Eu só quero que tu entenda. Aí a gente resolve as da questão. Beleza? Galera, olha para cá. Vou até aparecer aqui. Combinação de quatro para dois. Como é que você vai fazer? Quatro abre dois. O que é isso? Quatro abre dois. Quatro vezes três. Beleza? Não entendi. Vamos lá. O que é a combinação de quatro para dois? Sempre o maior número na frente. Quatro abre dois. O que é quatro abre dois? Você vai pegar o quatro e o número que está antes dele. Está sempre em ordem decrescente. Está legal? Então, quatro abre dois. Como é que fica? Quatro vezes três. Show de bola? Beleza. Deixa eu ver se eu entendi. O de baixo. Cinco abre dois. Cinco vezes quatro. Isso aí. E se tiver mais? Calma. Seis abre três. Como é que é? Seis, cinco, quatro. Acabou. Seis abre três. Seis, cinco, quatro. Renato, e se fosse combinação de oito para quatro? Como é que é? Olha, oito abre quatro. Como é que é? Oito, sete, seis, cinco. Maravilha. Show de bola? Oito, sete, seis, cinco. Maravilha? Dez para cinco. Faz na mão que você não erra. Dez, nove, oito, sete, seis. Show de bola? Beleza. Essa é a parte de cima. Renato, e agora? A parte de baixo. Galera, quantos tem em cima? Dois. Embaixo vai ter dois fatorial. Ou dois. Já bota assim. Dois vezes um. Dois vezes um. No de baixo. Quantos tem em cima? Dois. Embaixo é? Dois vezes um. Show? Nesse daqui, quantos tem em cima? Três. Vai ficar três. Vezes dois. Vezes um. Vem descendo assim. Tá? Aqui em cima tem quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. E aí tu resolve. Beleza? Agora, que eu ensinei a vocês. Tira o print. Tá? Que eu vou apagar. Tira o printzinho do mal. Que eu vou apagar. Show? E vou sair daqui. Vamos lá. Eu já sei que é combinação. Aí eu só vou separar aqui. Cirurgiões são oito. E anestesistas são cinco. Eu quero saber. Quatro cirurgiões e... Dois anestesistas. Beleza? Quatro cirurgiões e... Dois anestesistas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer combinação dos caras iguais. Vai ser... Combinação de oito para quatro. Ó. Anota aí. Apareceu o E. Multiplica. Combinação de cinco para dois. Zero trauma. E aí? Como é que a gente resolve essa bagaça? Oito. Abre quatro. Como é que vai ficar? Oito. Sete. Seis. Cinco. Não é isso? E embaixo? Quatro. Três. Dois. Um. Vezes. Cinco para dois. Cinco abre dois. Como é que fica? Cinco. Vezes quatro. Sobre. Dois vezes um. Que é dois, né? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa bagaça aqui. Tá? Vou resolver essa bagaça. Resolvendo. Vamos lá. É três vezes dois dá seis. Oito com quatro dá dois. Então, aqui fica dois. Vezes sete. Vezes cinco. Vezes. Quatro com dois dá dois. Cinco vezes dois. Show de bola? Então, isso daqui vai dar, ó. É dez. Cem. Setecentos, né? Setecentos. Fechou? Setecentos. Porque cinco vezes dois dá dez. Cem. Setecentos. Qual é o gabarito? Letra C de com MPP. Eu vou vencer. Show de bola? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de matemática básica. Para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanha aí, ó. Bônus um. Você vai levar um e-book com duzentas e dez questões. Bônus dois. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito. Onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus três. Três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus quatro, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de trinta e setenta e dois. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula. Para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, Entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. Zero vinte e um. Anota aí, ó. Nove sete. Zero zero. Quatro quatro. Um três três. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tchau.